Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de ficha, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, seguir a gente lá no Instagram Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outros companheiros que estão aí também podem ajudar Pessoal, hoje eu vou falar sobre essa isquinha aqui, tá? Uma isquinha, uma isca das mais recentes da Fully, vamos dizer assim Que é a Sonic, tá? Uma isca de barbela mais longa, que vai buscar um mergulho, né? Uma profundidade de trabalho um pouco mais profunda, ok? Tá aqui ela, tá? Ó, barbela longa, né? Barbela longa, reforço embaixo da barbela, pitão rebaixado Ou split rig? Shibuo, tira o split rig? Eu não tiro esse split rig de iscas que tem um pitão rebaixado, eu manteria, tá? Split rig, na verdade, pessoal, é sempre um artifício para deixar a isca solta, caso você trabalhe com nó direto Aqui, pouca gente no Brasil trabalha com nó direto, ou vai trabalhar com nó rapala, que ele já deixa livre Ou vai trabalhar com um snap, e aí o snap para colocar nesse pitão rebaixado é bem complicadinho, tá? Então, acho que melhor deixar com a... Com o split rig Acabamento da Fully melhorou muito, né? Padrão de cores e esses holográficos dela são muito legais Olhinho verde, né? Que também é característico das iscas rosas da Fully Um Ratling Não muito alto e não muito estridente, um Ratling bom, tá? Levando em conta que eu roubá-lo Como eu falei, ela vai trabalhar numa profundidade maior Deixa eu ver se aqui ele vai falar em... Em profundidade Não vai falar em qual profundidade que ela trabalha Mas eu vou roubar informação de uma outra isca aqui que já falo pra vocês Ó, essa daqui tem 6.3 gramas e 60 milímetros, né? Por isso que ela é a Sonic 60 E a Sonic 60, ela... Por que que ela... Ah... Ela trabalha de 0,8 a 2,5 metros de profundidade e é Floating E a Sonic é a mesma coisa, tá? Falou tipo, por que... Então por que uma isca Floating que mergulha tanto? Primeira coisa é por conta do trabalho dela De eventualmente você vir trabalhar e poder parecer um peixe que tá com problema na bexiga natatória, né? Então você vai trabalhar, 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 voltar Deixa ela voltar, ela vai subir Trabalhar, trabalhar, voltar e subir As iscas de meia água Floating são iscas que você consegue, por muitas vezes, trabalhar Conhecendo a estrutura sem enroscar Por que? Porque ela não vai afundar, né? Continuar afundando Então de repente você consegue cobrir uma estrutura A estrutura tá aqui Você consegue cobrir a estrutura Subir Cobrir a estrutura Subir Cobrir a estrutura E subir Ok? Se você afundar demais, lógico que ela pode enroscar na estrutura Já uma isca que fosse suspending ou sinking Ela chegaria numa profundidade X E aí você teria uma grande probabilidade de enroscar Fora aqui, as iscas com barbela mais longa e barbela mais larga Por ter mais pressão de água Aqui elas trabalham nesse sentido, né? Então por muitas vezes ela não enrosca Até por conta do ângulo que ela ganha Beleza? Então basicamente é isso pessoal Essa isca aqui Ela vai ficar no feedback De terceiros, tá? Porque essa isca aqui Se eu não me engano é Ela é a do Jonathan Essa isca é do Jonathan Eu como tenho as Fusion Shed Não vou Comprar ou pegar essa isca emprestada Até porque O trabalho é o mesmo pessoal O peso é o mesmo A simetria é a mesma Vou gravar um comparativo das duas Daí vocês Podem Se aprofundar nessa questão Beleza? Um abraço Até a próxima